Boa tarde senhoras e senhores, quem fala aqui é exatamente a Força Machado diretamente da rua Luiz Guimarães 444, Alvaro N. Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, América do Sul, Planeta Terra e Alacta Sistema Solar Aniversário desse rapaz lindo e maravilhoso que vocês estão vendo aí com essa máscara branca Essa é Ginho Machado, o nosso irmãozinho mais novo e ele vai dizer para todos os internautas que estão sintonizando Nesse exato momento o canal Afonso Machado Jornalista, o canal que mais cresce no Brasil, no mundo, no universo É exatamente o canal Afonso Machado Jornalista que já tem mais de 3 milhões de visualizações E pedimos a vocês que continuem se inscrevendo no canal Afonso Machado Jornalista Dando aquele like, aquele joinha e se inscrevendo porque só tem 16.700 inscritos Nunca mais se mexeu esse número Parabenizar mais uma vez aí Darlan Brilhante Oficial por ter conquistado o seu primeiro carro Seus mil inscritos E agora se preparem senhoras e senhores Que Darlan Brilhante vai começar a fazer suas lives Para aumentar suas horas e por consequente monetizar o seu canal Mas nós gostaríamos de mandar um forte abraço para a dona Kenia Couto Vislumbre senhoras e senhores, esse canal que é o canal mais educativo e mais informativo do universo Kenia Couto, conversando com você É, ela mora em São Paulo, é lá O canal dela, Kenia Couto, conversando com você Você vai ter vídeos maravilhosos, principalmente informativos, reflexões Eu não vou dizer mais, é só acessar o Youtube e digitar lá Kenia com K e Y, certo? Kenia Couto Conversando com você, você irá ficar maravilhado com quem irá ver e ouvir E o nosso Sérgio Machado aqui, ele pediu, não esquece de mandar um abraço Para a Eva Aper, lá de Mato Grosso A professora de artes Que faz também umas lives e vídeos maravilhosos Vamos agora perguntar ao nosso Sérgio Machado Onde é que ele vai, o que é que ele vai fazer Por que ele está com essa máscara Se ele está com a máscara dentro de casa é porque ele vai a algum lugar Boa tarde Sérgio Machado, onde é que você vai meu amigo? Boa tarde Afonso Machado, eu vou até a padaria Vou falar para mim e para você Vai mesmo, rapaz? Quem foi que mandou você cuidar de mim e me alimentar bem? Quem foi? A nossa amiga Kenia Couto Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Sérgio, valeu Kenia Couto Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal Sérgio indo à padaria comprar pãozinho Para ele e para o seu irmãozinho Valeu, Jesus